Música Música Já estamos na Espanha, em Chuparagua da Rana E aí Davi, vamos estar dirigindo o carrão E o pessoal aí, todo mundo animado, agora passaram um friozinho em Guadarrama Estamos em Guadarrama, na casa da Divina Pastora No nosso alojamento Um pouquinho frio, como vocês podem perceber É um pouquinho de fumaça E aí 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 Amém. Abra comigo. Abra comigo. Amba a minha vida. Amba a minha vida. Senhor que sou. Senhor que sou. Amém. Então, amém. Senhor, escute. Amém. Pelo meu sobrinho, são poucos. Amém. Segundo dia de conferência. Parece que saiu o solzinho, mas... Aqui é a nossa sacadinha. Aqui é o sol na hora dessa graça. Vamos para a reunião. Vamos para a reunião. Vamos para a reunião. Querendo só minha presença. Que é isso, meu amor. Tu santo e para mim, pecador. Estraje-me e en sé dias viver Amém. 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 Saindo para a trilha aqui em Guadarrampo, né? E aí, preparado para a trilha? Preparados para a trilha? Acho que sim. Preparados para a trilha? Quem está preparado? Lelane, está preparada? Não, não. Preparada para quê? Para a trilha? Ela está gravando a Lelane. Retro違う no perdão. Retro tear para cima do hotel. Ematore. Ganar uma alergão. M Scheide. истра. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Começando no meu eclaria Cabo de claria E aí 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 E aí